Estamos aqui no Rio de Janeiro, a 520 metros de altura, na rampa da Pedra Bonita. Lá embaixo está a nossa área de pozo, a praia de São Corrado. Hoje, o nosso amigo aqui, Jorge, vai realizar o sonho de voar como pássaro. E aí, cara? É isso aí, galera. Estou aqui pronto para mais essa aventura aí. E é uma proeza. Eu quero dedicar isso aí a todos os familiares, amigos e aqueles que eu também amo. Maneiro, maneiro. Carlinho, aí. Carlinho voou ontem, já trouxe o amigo aqui, né? Carlinho, esse é o seu amigo. Maneiro. Esse aqui é um incentivo. Show de bola, trouxe o amigo que vai depolar de montinho. Aí, Jorge, vamos equipar ali. Meu irmão, já viu a altura aí? Cara, temos que correr para dar tudo certo. Vamos lá. Vocês estão indo. Vocês estão indo, porque eu tenho que ir para mim. E aí? Eu vou aqui, vem cá. Pô, beleza. Você voou aí? Tranquilo, né? Já estou meio oficial. Já estou meio oficial. Aí sim, aí sim. Aí vai voar. É oficial. Verdade. Eu vou soltar essa joelheira aqui. Eu vou falar contigo, Jorge. Vou voltar aqui, desse lado. Eu vou falar contigo, Jorge. Dobra a perna. Você faz assim. Curvou aqui? Aqui, ó. Pra cá. Pra minha mão poder alcançar. Alcançar o joelho. Aí eu vou soltar essa joelheira. Suas pernas irão descer. Você vai ficar em pé. Tá? Aí. Aí. Parapa. Por favor, parabéns. Abaixa a cabeça aí, por favor. Tira a foto aqui direito. Tira a foto. Tira a foto. A foto. Agora... Vamos a wilde. Um gol agora, hein. Boraعレal, boa sorte. Watão, boa sorte. Corre bastante, tá? Corre bastante, moleque. A iuuhhh, jais, Jesuit. Eu sou um pássaro! É isso aí, meu irmão! É muita alegria! Beleza! Valeu! 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 Já me manda na área ali! Aí, galera! Vamos nessa aí! Aí, família! Tô na área aí, ó! Beleza! Aí, meu irmão! 520 metros de altitude! Vou livre aqui! É só alegria! E muita alegria! Ai, caramba! Aí, dois filhos! Um beijão pra vocês! Tô na área! Fala, meus amores! Tira a porra da praça! Aê! Tô voando! Sou livre! Sou livre! Aê! Já tá igual passarinho, hein? Já tá igual passarinho, tá igual pinto no lixo! Eita! Esse Rio de Janeiro é lindo! É lindo! É lindo! É lindo esse Rio de Janeiro! Beleza! Vai me mergulhar aqui, ó! Vamo lá! Ela já eu nem diga... Olha lá! Olha lá! Olha aqui, ó! De frente no bar! Foi que maravilhosa! Aê! Jones tá tirando uma onda de um pouco oscariota atira! Aê! Eu quero ver vocês comigo aqui! Fábio! Fabiane! Venha! 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 Aê! É, moleque. Aí, ó, 360 aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, mais uma coisa. Quero ver vocês aqui, hein? Ó, Azante, ó, Azante. Uhul! Quase! Uhul! Aí! Foi bom que essa agora! Uhul! 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 Um abraço aí! Valeu! Valeu!